Olá, galera do YouTube! A Rebeca Andrade ganhou a medalha de prata no salto. Ela fez no primeiro salto o Sheng. O Sheng ela fez com 9,5 de execução. A dificuldade é de 5,6. A sua nota foi de 15,100. Ela cravou o Sheng, como sempre faz um excelente Sheng. Infelizmente, ela não fez a tripa pirueta para homologar esse elemento no seu nome. O segundo salto ela fez o Amaná. O Amaná tem como dificuldade de 5,4. E a sua nota foi de 14,833. A sua execução foi de 9,4 com um passo para trás. E as somas dos dois saltos foi de 14,966. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E as somas dos dois saltos foi de 15,966.